Tá, se fosse ao contrário, você, flamenguista, aceitaria? Vamos lá, rapaziada, nova polêmica aí do momento. Vou tentar explicar pra vocês e, claro, da minha opinião, tá? Eu ia fazer até um vídeo do Iroberto, do Romero hoje, mas vou deixar pra mais pra frente. Depois vou fazer também uma análise do clássico, final de semana, São Paulo e Corinthians em Brasília. Mas hoje eu gostaria de comentar com vocês a respeito dessa polêmica aí da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians, tá? O jogo da volta, vou tentar explicar assim, que é meio confuso de... Não é confuso, mas é difícil de explicar. Vamos lá. Convido você a se inscrever no canal, assista o vídeo, se curtir, deixa o like, se inscreva e comente qual a sua opinião. Então, você, corintiano, você, flamenguista, você, palmeirense, são paulino, botafoguense, tá todo mundo convidado aí. Todo mundo é muito bem-vindo aí a opinar, claro, sempre respeitando a opinião do amiguinho. Inclusive do titio Peridão, que vai dar uma opinião um pouco polêmica, tá? É o seguinte, deixa eu tentar explicar pra vocês. Corinthians e Flamengo fazem a semifinal, uma das semifinais da Copa do Brasil. Beleza, o primeiro jogo tá marcado pra semana do dia 2 de outubro. Ainda não foi definido os dias, né, exatamente, por conta do calendário. O Corinthians acabou de passar na Copa Sul-Americana, o Flamengo vai jogar na quinta-feira, vai jogar amanhã contra o Penharol para a Libertadores e tal. Então, assim, não estão definidos ainda o dia. Mas o que está definido é a semana. O primeiro confronto no Rio de Janeiro é na semana do dia 2 de outubro, tá? E o jogo da volta na Neuquímica é na semana do dia 16 de outubro, tá? O dia 16 de outubro, rapaziada, deixa eu abrir aqui, ó. É uma quarta-feira, tá? Na terça-feira, na terça-feira, até a terça-feira, dia 15, é data FIFA. Onde o Flamengo tem 19, não, tem 9 jogadores possivelmente convocados. 9 possíveis desfalques pra data FIFA aí. Com o Uruguai, que tem um monte de Uruguaio. Tem jogador na pré-lista da seleção brasileira, né? O Gerson, Fabrício Bruno, enfim. E também do Chile, o Pulgar e tal. Enfim, dá aí até 9 desfalques pro Flamengo. Que caso, caso o jogo aconteça na dia 16, quarta-feira. Que é bem provável que aconteça, né? Dia 16, quarta-feira. O Flamengo aí não conseguiria utilizar esses atletas por conta dos jogos do dia 15 da data FIFA. E aí, o que o Flamengo propôs? Passar o jogo do final de semana do Campeonato Brasileiro, que aconteceria no sábado, que seria Flamengo e Fluminense, Corinthians e Atlético do Paraná. Passar esses jogos do sábado para a quarta-feira. Porque o Flamengo não faz questão aí de jogar com força máxima no Campeonato Brasileiro. Claro, né? Porque é uma semifinal de Copa do Brasil, tá próximo do título e tal. O Botafogo e o Palmeiras arrancaram aí no Campeonato Brasileiro. Então, eles não fazem muita questão de jogar com time misto no Campeonato Brasileiro. Então, passaria os jogos do final de semana para a quarta-feira. Jogando ali com os desfalques. E jogaria a semifinal da Copa do Brasil para o sábado. Mas, para isso, teria que ter aí a aceitação do Corinthians, também a aceitação da CPF e tudo. Do Fluminense, do Atlético do Pará, que são clubes que estão envolvidos, né? Só que isso envolve muita coisa. Por exemplo, o Corinthians, ele vai jogar muito provavelmente na terça-feira. Deixa eu abrir novamente aqui. Setembro, outubro. Dia 16. O Corinthians vai jogar muito provavelmente dia 22 de outubro, uma terça-feira. Muito provavelmente o primeiro jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. E muito provavelmente esse jogo do dia 22 pode ser contra o Atlético do Paraná. Os caras vão definir amanhã o Atlético do Paraná e Racing, da Argentina. Vão definir quem será o adversário do Corinthians. Ou seja, se o Corinthians aceita essa troca, o Corinthians joga no dia 16 contra o Atlético do Paraná na Neoquímica, né? Joga a semifinal no sábado da Copa do Brasil contra o Flamengo, também na Neoquímica. E joga dia 22, já duas decisões seguidas aí. Porque joga no sábado com a semifinal da Copa do Brasil e logo na terça-feira a semifinal da Sul-Americana. Podendo ser o primeiro jogo com o Atlético do Paraná na Arena ou na Arena da Baixada, né? No Paraná ou na Neoquímica se for contra o Racing. Porque o Racing teve a melhor campanha na primeira fase do Sul-Americana. Jogaria o primeiro ano na Neoquímica e do dia 29 na Argentina. Enfim, a questão é... O Corinthians teria que aceitar essa ideia do Flamengo. Transferir os jogos do final de semana para o meio de semana. Repito, não só o Corinthians. A CBF, o Atlético do Paraná, o Fluminense, todos os clubes envolvidos ali aceitariam. E aí entra no debate, que aí é a opinião de cada um, tá? O Corinthians faria certo, faria errado aceitar essa sugestão do Flamengo. Cara, meu canal... Eu sempre repito porque é uma coisa que eu gosto de frisar. Tem muitos palmeirenses, muitos são paulinos, muitos botafoguinhos. Tem muitos flamenguistas no canal. Porque eu sou de um cara assim que eu não sou... Eu dou opinião sem clubismo, tá? Às vezes, a opinião vai mais a favor do Corinthians. E por isso que eu gosto de deixar claro que não é porque eu sou corintiano que eu tô dando aquela opinião. Mas assim... O Chaves, né? O Chaves fala que é burrito. Seu barriga, seu barriga fala que é burrito. Respondeu uma pergunta com outra pergunta. Mas é o seguinte... O Corinthians faz certo recusar. E eu vou responder com uma pergunta. E se fosse o Flamengo no lugar? Vocês fariam? Vocês aceitariam a colocação do Corinthians ou não? Porque, rapaziada, não temos mais bonzinho no futebol. Você entendeu? A gente não tem mais bonzinho. Se você tem a possibilidade de enfrentar o Flamengo... A data tá marcada. É dia 16 de outubro. Tá marcado. É ali a data base. E se naquele dia você tem a possibilidade de enfrentar o Flamengo... Que é um dos melhores elencos do Brasil ao lado do Palmeiras e ao lado do Botafogo. Isso é um fato. É um time que tá ali... Não tá desempenhando um bom futebol? De fato, não tá. Mas é um time forte. É um time com jogadores ali... Nível seleção. Por isso que tá ali... É... Conjeitando ali perder nove desfalques. Se você tem a possibilidade de enfrentar os caras na data que é a certa... Que é a data base. Enfrentar os caras desfalcados. Por que que você vai ser bom samaritano? Por que que você vai ser bonzinho? De... Ah, não. Vamos abrir mão da data que é a certa... Pra jogar o final de semana... E jogar o Campeonato Brasileiro onde nós estamos brigando pra não cair... Pro meio de semana. Pra enfrentar o Flamengo com os seus melhores jogadores... Arrascaeta, De La Cruz, Fabrício Bruno, Gerson... Esses caras provavelmente não vão jogar se for na quarta-feira. E aí o Corinthians vai dar uma de bom moço, de amiguinho... Pra enfrentar um elenco muito forte... Numa data que não era a inicial. Que não era a oficial. Porque se é a oficial, ainda tudo bem. Mas não é o caso. O oficial é na quarta-feira. Então tem que ser jogado na quarta. Você, Flamenguista, vamos mudar. Vamos mudar o cenário. O Garro é convocado pra Seleção Argentina, que é o cérebro do time. Você... Ah, não. Vamos jogar na quarta-feira, sei que... Pode até acontecer, viu? Eu acho difícil, né? O Garro tá jo... Craque. Mas assim, a Seleção Argentina é campeã do mundo. O time tá armado e tal. Eu acho muito difícil, né? Mas vamos supor. Vamos colocar aqui, hipoteticamente, pra gente ter um debate justo. Você, Flamenguista, tem a possibilidade lá de enfrentar o Corinthians sem o Garro. Que é o craque do time. Que é o camisa 10. O cara que faz... Pô, faz a diferença. É... Você... Ah, vamos fazer o seguinte. Não, não. Deixa quieto. Tá marcado na quarta-feira. Mas vamos jogar pro sábado. Por quê? Porque eu quero que o Garro jogue. Cara, ninguém é... Mano, desculpe. Pode pintar a rapaziada aí que é alegre, que gosta de tomar tapa na cara aí, morder a parede. Ninguém é tonto. Me desculpe, gente. Me desculpe. Me desculpe. Se você tem a possibilidade de enfrentar o Corinthians sem o Garro, você vai jogar com o Corinthians sem o Garro. Se você pode enfrentar o Palmeiras sem o Rafael Veiga, sem o Estevão, você vai mudar a data pra enfrentar o Palmeiras com o Estevão? O Botafogo sem o Luiz Henrique. Sem o... Não, não. Eu quero enfrentar o Luiz Henrique. Não, eu gosto. Eu quero desafio. Eu quero desafio. Mua, véi. Quanto mais esfalcado o adversário tiver, melhor, porra. É simples. E o Augusto Melo já reza a lenda aí que já recusou. Não, não. É a data base. É a data base. Até porque o Corinthians vai jogar sem o Martínez e sem o Félix Torres. Tudo bem. Nem se compara com os esfalques. Não tô comparando. O Félix Torres também, pelo amor de Deus, né? O Martínez entrou bem, mas tem o Charles, tem o rapaziada que dá conta do recado no meio campo. Mas assim, eu tô falando o seguinte. Cara, não tenta pagar de bom competidor. Não, não, não. Se você pode enfrentar o time desfalcado sem os craques, você vai enfrentar o time sem os craques, cara. Não é ideia de você falar, eu quero ganhar com o time completo. Não. Não quer. Eu não quero. Eu não quero. Eu quero enfrentar os caras desfalcados pra gente ter mais chances de vencer. Isso significa que o Corinthians vai vencer? Não. Não significa. Mas, cara, você entendeu? Então assim, podem criticar o Augusto Mello, podem criticar. Pra mim tá certo. Se fosse ao contrário, eu duvido que o Flamengo aceitaria mudar o jogo. Eu duvido. E o confronto é contra o Flamengo, poderia ser qualquer outro. O Capivariano. Eu duvido que os caras iam querer mudar, velho. Pra enfrentar outro time completo. Não vai, rapaziada. Não vai. Você entendeu? Na minha opinião, o Corinthians tá certo. Tá certo. Porque se fosse ao contrário, seria mesmo o sofrimento. O Corinthians não conseguiria. Até porque a data base é realmente dia 16. Você entendeu? E aí envolveria o Atlético, o Fluminense, envolveria um monte de... Até porque eu acho que o próprio Fluminense não aceitaria isso aí também, né? Ou aceitaria, né? Porque daí pegaram o Flamengo desfalcado, né? Vai levando nessa linha de raciocínio, né? Mas enfim. Vamos ver os próximos episódios aí. Reza a lenda que o Augusto realmente já recusou, tá? Pra mim, tá certo. Cada um com seus problemas, velho. Flamengo e outra, vou falar pra encerrar, hein? Pra encerrar, o Flamengo é mais forte até com os esfalques. E depois eu vou fazer um vídeo a respeito de outra declaração do Mauro César, falando que seria um vexame o Flamengo ser eliminado pelo Corinthians. Tá claro? Com certeza eu vou fazer, né? Eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo. Galera, tamo junto. Forte abraço. É nóis. Tchau, tchau.